Oi Celso, oi Mariana, oi Edu Guedes, um beijo pra vocês. É isso aí, um beijo do Hudson também pra toda a galera. Tudo bem com vocês aí, tudo jóia? Um beijo, parabéns pelo sucesso, hein? Nós estamos aqui pra dizer que nós estamos doando o chapéu pro nosso grande amiguinho Miguel. Pedimos a colaboração de todos, porque é uma causa muito nova poder ajudar. Então a gente tá muito feliz de uma maneira não tão grande, mas dentro das nossas limitações, de realmente prestar esse carinho. E peço a todos que prestem também pro Miguel, pra esse menino ter uma longa vida pela frente. Tamo junto? Vem.